Jô Nilson ameaçou pegar de fora na área, botou a bola para o Carlos Alberto na direita, que fez o cruzamento, dominou o Alessandro, bateu, mandou para o gol! Gol! O Atlético! Na marca de 30 minutos do segundo tempo, Carlos Alberto chegou na direita, a intenção era achar ali na primeira trave o Tardelli, que passou pela bola, e aí quem manda a bola para o gol? O Thiago Feltri, o Thiago Feltri dominou e mandou a bola para o gol com o goleiro Vitor, pedindo um toque de mão ali do Thiago Feltri, o Atlético sai na frente, faz 1x0 com o gol do Thiago Feltri, 1 para o Atlético, 0 para o Grêmio no Mineirão, o Flamengo vai empatando para o Havaí, com 0x0 no Maracanã e o Atlético vai vencer no A-0, vizinho de cabeça, gol! O Herrera! Do Grêmio! Na bola levantada para a área, o Herrera que entrou no segundo tempo, tocou de cabeça, fora do alcance do goleiro Juninho. O toque na medida para o Herrera, para a posição do Herrera, ele manda no canto, com o Juninho tentando espalmar e não conseguindo, é o empate do Grêmio, há dúvidas sobre a posição do Herrera na hora do gol, 1 para o Atlético, 1 para o Grêmio. Parece que não há nem esse toque. Bom, e vai para a cobrança, o Diego Tardelli, aí o artilheiro do Atlético na temporada, um dos principais artilheiros do Brasil no momento, é o Tardelli, um grande artilheiro, contra o Vitor, um grande goleiro, já temos 47 no segundo tempo. Não bateu e talvez o Júlia ia acabar o jogo. Preparado o Tardelli, no centro do gol, Vitor. Tardelli na cobrança, com paradinha, goooool! Tardelli, o Atlético! Aos 48, 48 do segundo tempo na cobrança de pênalti. Na paradinha, deixou estático o goleiro, Vitor. E só torceu para a bola não entrar. Tardelli botou na rede. O Atlético faz 2 a 1 no Mineirão. 2 para o Atlético, 1 para o Grêmio. Aí, de novo, a cobrança. A fruta autoriza a saída de bola do Grêmio. Vai acabar o jogo. Apoio diz que o jogo ia acabar com 47, já temos 48. Tenta um último ataque ao Grêmio.